Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe Original Preciso do beck aqui pra gravar a vinheta pro cara, cara Vem, 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 vem Esse é meu menino, DJ Felipe Original Vai sempre me dar, tu vai sempre render Tô bancando, então vou comer Pegou meu robô, deu um voo feliz Balançou a chave do AP Eu tô bancando então vou comer Tá pensando o que? Quem andar de moto não quer me dar Tá pensando o que? Se não for me dar pode sair pra lá Tá pensando o que? Quem andar de moto não quer me dar Tá pensando o que? Se não for me dar pode sair pra lá Eu tô bancando então vou comer Eu tô bancando então vou comer Tá pensando o que? Quem andar de moto não quer me dar Tá pensando o que? Se não for me dar pode sair pra lá Eu tô bancando então vou comer Pegou meu robô, deu um voo feliz Balançou a chave do AP Eu tô bancando então vou comer Fui tranquilo A data tá fora do normal Pegou meu robô, deu um voo feliz Balançou a chave do AP Eu tô bancando então vou comer 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 Tá pensando o que? Quem andar de moto não quer me dar Tá pensando o que? Se não for me dar pode sair pra lá Tá pensando o que? Que anda de mó, tronquê me dá Tá pensando o que? Se não fome, dá pode sair pra lá Eu tô bancando, então vou comer Eu tô bancando, então vou comer Tá pensando o que? Que anda de mó, tronquê me dá Tá pensando o que? Se não fome, dá pode sair pra lá Eu tô bancando, então vou comer Pegou meu robô, deu um voo feliz Balançou a chave do AP Eu tô bancando, então vou comer DJ Felipe, né? Fazendo barulho danado Pensa, meu menino É quem? É quem? E aí, Legenda Funk? Original!